Quando a gente morava lá na serra, eu pegava minha esposa, a gente ia passear pra lá, ficava às vezes 15 dias, uma semana, 15, 20 dias lá, eu tocava as músicas, né, tocava... Ficava no quintal sozinho, aí chegava meu pai e minha mãe, ficava olhando, falava, filho, por que você tá chorando? Eu tocava música e chorava, né, papai, porque eu sei que um dia isso vai acabar. Eu sabia que um dia ia acabar, eu não queria que acabasse, mas é lei, não tem jeito. Aí meu pai falava, filho, todos nós vamos embora. Meu pai era curto e grosso. Falava, a única coisa que eu quero, se você ajeite, se eu ficar velho e não conseguir, é tomar conta da nossa casa lá no cemitério, deixar pintadinha, porque lá é a última morada nossa. Eu vou, seus irmãos, vai, vai, todo mundo. E você tem que se conformar com isso, porque lá em cima pode ser outro tipo de vida, melhor que aqui. E eu, isso confortava um pouco. E eu gostava de tocar aquela música. Eu voltei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Eu voltei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Mesmo sem nada ainda sou feliz Vivendo aqui neste lugar O mundo é grande e toda a gente diz Nem que os olhos rasos d'água não precisam mais chorar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar É uma das músicas que eu, quando eu cantava, eu chorava lá Aí eu comecei a assuntar O que a senhora fazia? Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo Daqui, da onde você tá vendo, filho? Eu ia buscar leite pros meus irmãozinhos, sete irmãos Né? Eu ia buscar leite lá no Calino Que atravessava duas montanhas Acho que dava uns seis quilômetros Pra ir, uns seis pra voltar E num inverno Ela falava, filho, no inverno era Nossa, que sofrimento da mãe Por quê, mãe? A mãe só tinha um vestidinho de chita Ia descalço com o bule pra pegar o leite pra trazer pra casa Ia atravessar esse riacho aqui Filho, você vê que no verão já é gelado Eu falava, mãe do céu, é mesmo? Aí ela contava a história Os filhos morreram de desenteria Porque não tinha remédio Meu avô não sabia que uma colherzinha de sal e uma de açúcar Na água, a senhora curava eles Então, foi uma vida sofrida, né? Aí eu fiz a música A poesia pra ela E depois da poesia eu fiz uma música Que o rancho dela A casinha que ela vivia naquela grota lá de Sapê Eu falava, mãe, mistura Ah, quando o pai deixava, nós matava frango Quando deixava, eu ia pescar no riacho Eu mariscava o camarãozinho, o guaru Fazia farofa com o guaruzinho E sentava e ficava ali no banquinho, ali no barranco Fiscando Trazia uns peixinhos pra casa Que bacana, mas aí eu fiz Poesia pra ela Aos pés daquela montanha Num trilho farto de solidão Caminhava com os pés descalços Rumo a um rancho no meu sertão Gelo fino cortando a relva Sem um corte de malha quente Pra esquentar meu coração Caminhava a longa distância Até chegar naquela instância Pra trazer de volta pra casa Leite fresco da vaca apertada Pra alimentar a criançada No outro lado do ribeirão Ribeirão denso e gelado Com os pés descalços Os lábios todo rocheado Gritava, acó de mãe Não aguento mais nem um passo Pra chegar naquele espaço Onde o fogo do meu braseiro Chapa quente e café caseiro Fervendo no tabuleiro Pra esquentar esse corpo guerreiro Que até hoje Depois de todo esse roteiro Caminha ainda forte e faceiro Dando drible na jornada Deste século trapaceiro Que levou toda a minha alegria Mas não a minha euforia De recomeçar tudo de novo Só pra ver a vida passar Estrada de terra, pé no chão Uma casa de sapê Lá no pé daquela serra Bem ao lado de um grotão Solitária como o quê? Nos confins do meu sertão Quem quer ver? Quem quer ver? Uma rede na varanda Uma horta natural O sorriso das crianças Alegrando o meu quintal Lá na beira do riacho Uma vara pra pescar Um banquinho no barranco Um peixinho pra jantar Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Estrada de terra, pé no chão Uma casa de sapê Lá no pé daquela serra Lá no pé daquela serra Bem ao lado de um grotão Solitária como o quê? Nos confins do meu sertão Quem quer ver? Quem quer ver? Uma rede na varanda Uma horta natural O sorriso das crianças O sorriso das crianças Alegrando o meu quintal Lá na beira do riacho Uma vara pra pescar Um banquinho no barranco Um peixinho pra jantar Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Isso é que é viver Bonita, né? Nossa senhora! Bafo, esse pra mim é muito É muito Saiu da minha cabeça, assim De uma hora pra outra E o jeito que você coloca, né? Você primeiro fala sobre a situação Depois você começa a dedilhar no fundo E depois você canta a música Depois canta É perfeito, cara Bacana, né? Nossa, meu A primeira vez que eu Declarei pra minha mãe Essa poesia, esse verso Ela chorou Chorou, falou Pra mim, filho? Falei pra senhora, mãe Ela sentou Fui meio cabisbaixo E começou a chorar Falei Que saudade da minha casa Que saudade da minha juventude Ela falou Você contou tudo a minha vida aí, filho? Eu falei, falei, mãe Tudo a vida da senhora Tem uma outra música bonitinha Que eu gosto de cantar Que quando a gente era criança A gente acreditava em tudo isso, né? Jogar o dente no telhado Dentinho, dentão Me leva esse dente Me traga o tubão As virruca Eu podia cantar estrelas Essa música, ela se chama Meninos Não sei se você já ouviu Vou pro campo No campo tem flores As flores tem mel Mas a noitinha Estrelas no céu No céu No céu No céu da boca Da onça É escuro Prometa Não cometa Não cometa Aumenta Malaguita Não é pimentão Então, então Vou pro campo Acampar no mato No mato tem pato Gato e carrapato Campos e cachoeiras Dentro d'água Pedrinhas redondas Quem não sabe nada Não caia nessa onda Que a cachoeira afunda E afunda Não solta na jura Mas eu crio asas Com os vagalumes Eu quero voar 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 O céu estrelado Hoje é minha casa Fica mais bonita Quando tem lua Quero acordar Com os passarinhos Cantar uma canção Com sabiá Quero acordar Com os passarinhos Cantar uma canção Com sabiá Dizem que verrugas São estrelas Que a gente aponta Que a gente conta Antes de dormir Eu tenho contado Mas não tenho nascido Isso é história De nariz comprido Deixe de mentir 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 Os sete anões Pequeninos Sete corações De menino E a alma Leve 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 São folhas E flores Ao vento O sorriso E o sentimento Da branca de neve Leve O céu O céu Estrelado Hoje é minha casa Fica mais bonita Quando tem lua Quero acordar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção Com sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção Com sabiá Queremos, queremos Queremos acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Linda, né? Legenda Adriana Zanotto